Fala galerinha do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Mandioca na área depois de tanto tempo, hein? Cê tá doido? Galerinha, tamo na área com atualização sobre o Renaultzinho elétrico, que é esse caminhão aqui, ó Que possui só uma gabine, um chassis, dois tipos de motores de 330 kW e 490, que são 450 e 660 cv Não sei por que possui transmissão, eu ainda não andei com ele, né? Eu nem vi o caminhão na verdade, né? Eu só tava procurando com os meninos no Discord, e tá tendo essa pintura, né? Acho que não dá pra mudar também, acessório, tem bem pouca coisa, é o Renaultzinho original do jogo, né? Vamos dizer assim Eu vou ensinar vocês a pegar ele, porque nós tava tentando comprar e não consegue, ó Se vocês acessar aqui, ó, no caso, serviços, concessionárias Selecionar a Renault, e pode ser comprar online pra não precisar abrir a concessionária? Ele não aparece, ele só aparece esses Renault aqui, ó Tem configuração de frota, que é igual eu tenho alguns, né? Ele não aparece A única forma que eu achei de pegar ele é vindo aqui, ó Trabalhos e trabalho rápido Que eu assisti a live da SCS, era assim que os meninos pegou lá, ó Clica aqui E Renault Trucks Aí aqui vai ter ele, ó, com tanque de combustível Um solvente químico Vamos dar a primeira volta com ele aqui, ó Ele tá aparecendo bastante aqui, ó, legal Vamos ver se nós achamos o outro dele, se não, vai aquele ali mesmo Vai aquele ali mesmo Aqui, ó, o outro aqui em cima, aqui, ó, pra carregadeiras Esse é na parte ali de cima Vamos pegar a DLC aqui embaixo, que é legal de andar por aqui, ó Pegar de Nápoli pra... Pegar essa viaginha curta, de 61 quilômetros Que o vídeo fica rapidinho Vamos ver qual que é as primeiras impressões dele, ó Ó o painel dele aí, ó Vamos ligar um recheio aqui, né, ó E vamos ligar o caminhão Nooo, legal Primeira pegada Ué, tá ligado já? Ó o barulho, ó o barulho Pera aí Opções Onde é que tá o som? Vai sair um cachorro latino aí Cara, ele só faz... Ó Ó o barulho Ó, ele tem contador de kilowatts ali em cima A bateria dele tá em 100% Como é que faz pra recarregar esse caminhão? Ó, muda aí, aperta ali 27 volts Ah, ele muda a voltagem Notificações nenhuma Caramba, que legal Ó, o GPS aqui no meio, ó Hum, que legal Tem buzina, que nem os outros Ligar as luzes dele Luz baixa Luz alta Alerta Tá aqui o caminhãozinho Bonito pra caramba Renault elétrico Deixa eu ligar esse caminhão no automático Porque eu tô com o câmbio em H Não faz sentido de jogar ele assim E aí, sagria Firme no boi ou não? Colocar aqui no automático Simples É Por orgulho da família Olha Saiu com ele Meu Deus do céu Esse caminhão é rápido demais Caramba É muito rápido Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gravando um vídeo 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 pro YouTube Muito rápido Meu Deus do céu Olha galera Olha o redorzinho Como é que ele vai rapidinho Olha o freibotor Ele tem freibotor Ele corre a barrinha No painel feia Bem pra caramba Olha Olha a barrinha de aceleração Embaixo do GPS Aqui no painel A meio e meio Algo aí Olha a barrinha que corre pra trás A barrinha que corre pra trás Olha a linha feia Quando ela corre pro outro lado A aceleradora Olha o que é assim Cara, isso é maravilhoso Maravilha Vamos colocar no modo potência Gente, pra mais ver aqui Porque, né É novidade Vamos colocar no modo potência Modo normal Modo alta potência Vamos ver o alta potência Da elétrica Vamos acelerar ele Vamos ver o que é 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 Modo alta potência Vamos ver o que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BOMBO Vamos olhar ele Ele tem muita Ele jogava do lado do negócio Muita arrancada esse canhão Absurda a arrancada que ele tem Olha Tem muito dano Será que ele subiu na coluna da porta? Ele subiu na coluna da porta Ele subiu na frente Ele subiu na frente Ele subiu na frente Não Eu achei que tinha um sensor Que eu ia frenar e tal Eu acho que carrega a bateria dele conforme Peraí 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 Quando ele vira pro lado Não sei poder ver Descobriu Peraí 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 A arrancada dele é maravilhosa, vira, vira O que faz distrito é que eu vou, do lado do lado Olha, que arrancada que esse caminho tem, é doido Olha, fora de fase, aquele criado aí Onde é que nós vamos? Ah, deitei mais de 300 portos, como é que eu sei onde é que eu vou? Eu vou para o último aqui debaixo, Cagliari Cagliari, esse aqui mesmo Eita, só eu pisei no acelerador, só correto Ó, tá com o sarol ligado, o salto aqui, olha a esquerda o jogo Eu tô usando recheio, é 10 da noite Cagliari, ele é muito veloz, se eu tornar Ai, ai, ai Legal, olha lá, vai aqui atrás do volante, aqui ó Pra quem não estiver vendo, ó Isso daqui é do freio motora Vamos lá Vamos lá Vem, 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 vai, 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 vai Vamos acelerar filho dele, né E salta Ele é bem, muito difícil E a carga do pantelinha tá em 95 Caralho, como é que isso que não acelera aqui, eu tô na 12 já 70 milhós É, vai de bifes Outro modelo já era maravilhoso de convista aqui Legal Vamos testar ele no modo econômico Modo econômico é legal Modo econômico Que as rotações de marchas mais baixas Acelerar O ferro está com a bateria Ninguém o ferro está com a bateria É assim, mas ele só tem que poder ver Se ele vai carregar de 1.4 para mais E fazer as coisas de frenagem Não, ele nunca era tão rápido assim não Acelerar de volta Olha, ele virado para o lado sozinho Não sei se isso é Ele tem que voltar para o outro Legal Vamos ver vários Vamos ver aqui o lado Vamos passar para o inferno Bonito para mim Vamos ver o lado Vamos ver o lado Achei ele bem ruim de luz, mas é um caminhão bem diferenciado. É um caminhão maravilhoso, é legal, porque é divertido. Achei ele tem muita arcada, mesmo no modo econômico que ele está agora. Quero saber para recarregar ele, como vai funcionar. Ele está com 89 de bateria, gastou bastante bateria, 10%, 40 pedaços de estrada. Bastou bastante bateria, mas é legal, ele anda para caramba. Achei ele tem muita dificuldade. Achei ele tem uma estrada, será o carro da frente? O que vai acontecer? Achei ele tem alguma função, por exemplo. Achei ele tem uma vez do jeito. Eu vou aqui, manobra ali. Fecho aqui. Entendi. Achei do lado para o lado da empresa. E agora que eu vou do lado de cá. Eu acabei no finalzinho aqui. Vou voltar de cara para trás. Achei ele está caindo. Esqueci de levantar. Ele pega a manobra do lado do motor. Achei ele está caindo. Eu estou segurando e ando demais. É incrível de manobra. Por dentro acontece alguma coisa interessante na rena. O painel dele é só aquilo ali mesmo. Não tem câmera de ré. Como é isso? Está indo para a frente. O painel dele tem uma manobra. Ele anda demais de ré. É muito rápido. Tem que só relar o pé no acelerador. Desligar ele. Apertei R. Desligar isso aqui. Apertar. Legal. Vamos apertar aí. Apertei um aí uma vez. Duas. Está me dando o caminhão. Cara, que doido. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse aí for o renozinho novo. 100% elétrico. Não existe personalização para ele aqui. Truque. Esse aqui. Bem bacana. Gostei demais do renozinho novo. Top. O caminhão. Jogarei com ele. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui nos serviços e concessionárias, vocês não vão achar ele. Pelo menos, eu não sei uma forma de achar ele. Pode até visitar a concessionária. Ele não vai estar lá. Só vai ter esses três caminhões, que não são elétricos. Eu não sei como é que funciona, mas... Aqui está ele. Tem que deixar o jogo na versão beta, tá gente? Deixar o jogo na versão beta, que ele aparece. Você precisa saber se ele está ali. Só vem aqui. Vem aqui. Se ele já estiver aqui, você já consegue usar ele lá. Bem legal o caminhãozinho. Gostei pra caramba. Espero que vocês tenham curtido aí, galera. Voltando as atividades. Beleza? É nóis. Fui!